Pastora, mas a senhora já era uma menina de fé na sua infância? A senhora veio de uma família cristã? A senhora já foi encaminhada desde cedo a conhecer o Evangelho? Como vem a sua vida de fé? Eu nasci de um ventre abençoado. Sou filha de uma mulher de oração, Dana Abigail, minha mãe querida, de uma família de sacerdotes. Meu pai era pastor, meu avô obreiro na casa do Senhor, meus tios. Na minha casa, o que não canta profetiza, o que não profetiza toca um violino e o outro fica na porta, tira a oferta, fecha a conta, o conto já acabou. Foi nesse contexto que eu vim ao mundo. Quando eu fui para a escola, eu fui aprender a ler no Salmo 100. Já sabia ler e escrever no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A professora ficava assim. Nossa. Mas, filho de peixe é peixinho. É. Mas filho de crente não é crentinho. Não é crentinho, né? Eu conhecia a palavra, eu conhecia a lei de cor e salteado, mas eu não conhecia o Deus da palavra. E aos meus 12 para 13 anos, eu fui dar uma volta no Egito. E paz-me-se, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Isso é muito importante. Sempre que eu tenho essa oportunidade que eu estou tendo com você, eu faço questão de frisar isso. Nós precisamos apoiar os nossos filhos quando eles estão passando por esse momento delicado que algumas mães chamam de rebeldes, outras usam um termo muito pesado que eu não gosto de usar, a palavra desviado. Porque Deus não conhece essa palavra. Não existe filho desviado. Não existe ex-filho. E minha mãe teve uma sabedoria muito grande com relação a continuar me amando, continuar me amparando. Muitas das vezes, eu fui parar lá no Egito para ter algumas experiências com Deus. E aí, eu saio... Eu sou de Minas Gerais. Eu saio da cidade que eu morava e fui para lá em Belo Horizonte. Aos 12 anos, sozinha ou com quem? Não, eu já tinha uma irmã que morava fora. Depois, eu fui ficar, a princípio, com essa irmã. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, aí eu era muito bonitinha, maravilhosa, magrinha. Ainda é, né? Primeira negra a modelar. E eu comecei... Ah, a senhora veio desse mundo. Então, passei lá. Passou por lá, né? Não é que veio, veio do céu. Passei por lá. 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 Isso. E aí, um abismo chama outro abismo. Era muitas noites com companhias que muitas das vezes, para agradar e para tê-los no seu convívio, você termina abrindo, dando concessão a coisas que você não aprendeu. Mas o Senhor permitiu. Moral da história. Aprendi a gostar de cerveja. Novinha, sim. Foram 20 anos bebendo cerveja. De Belo Horizonte eu fui, não estava muito legal, fui parar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu conheci escola de samba. Nesse tempo, você mesclava as coisas do mundo com a palavra de Deus? Lia ainda ou se afastou completamente? Quantas vezes eu estava embriagada no amarelinho no centro do Rio de Janeiro, pessoas chegavam para mim e diziam assim, você não leva jeito para estar aqui. Isso aqui não combina com você. Outras horas, eu queria embriagar e perder o juízo, mas eu não conseguia, porque a palavra descia. E quando a palavra descia, minha mente, já chegava alguém ao lado dizendo, fala alguma coisa para mim. E eu começava a falar da palavra de Deus. Gente. Isso foram anos. Havia um sentimento de culpa? A senhora sabia que estava fazendo algo errado? Ou estava completamente cega por esse tempo? Eu tinha convicção que eu estava machucando o meu Criador. Por que insistiu? Então, a culpa é muito grande. É muito grande. É um peso muito grande. Por isso que, quando eu estava passando nesse tempo, eu chorava, porque eu não entendia por que eu estava passando. Em tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. Romanos 8 e 28. Tudo. E muitas das vezes eu não tinha resposta na hora. Então, eu comecei a andar. Quem era o meu grupo? Meus companheiros? Pessoas que eu, às vezes, levava para casa. Pessoas que se embriagavam primeiro que eu. Pessoas que queriam ir no submundo da drogadição. Pessoas envolvidas com tantas situações difíceis que vendiam o corpo, que se magoavam, se machucavam, estragavam a alma, traziam opressão, depressão. E eu é que amparava essas pessoas. Mas a senhora chegou a usar drogas? Não. Só bebida. Só bebida. Quando eu saí, e hoje, hoje, eu tenho convicção por que eu trabalho com libertação. O meu público-alvo, mulheres. Eu trabalho, eu atendo as famílias. Aqui estão as pessoas que trabalham comigo. Mauro, eu queria que vocês fossem me visitar em Florianópolis. Nós teremos o maior prazer de te receber. Quarta-feira, o dia todo, nós estamos atendendo as pessoas. Então, eu sempre trabalhei com libertação. Eu tenho convicção do meu chamado. Por quê? Porque eu fui para o Egito conhecendo a Bíblia. Mas eu fui ter um encontro verdadeiro com o Deus da Bíblia lá no mundo. Nessa época, pastora, a sua mãe chegava a entrar em contato com você? Como que foi o seu outro lado da família que ficou na igreja, que ficou em oração? Qual era o sentimento dele? Hoje, deles... Então, o podcast é o quê? Mais forte o podcast. Toda vez que você encontrar uma mulher forte, ela tem uma história forte. A minha mãe é uma mulher forte. Mãe de 15 filhos. 15? Yes. E eu sou a mais velha. Uau! Quantas vezes ela orava, Senhor, a minha filha, ela tem um chamado de levar a palavra, mas ela está temporariamente embriagando. Quantas vezes eu chegava em casa, embriagada, quebrando tudo, ela não tocava. Ela esperava acabar toda a cena. me dava banho, abraço, comida, e uma cama limpa para dormir. A palavra de Deus em Isaías, o capítulo 49, por ali, diz, pode ser que uma mãe te esqueça, porque pode acontecer que uma mãe com um filho numa situação dessa, não tenha condições de ter um abraço bom na hora. Pode ser que uma mãe com um filho, num momento desse, queira desamparar, perca a paciência. por isso que Deus, o amor de Deus é comparado ao amor de mãe. Ele diz, eu jamais me esquecerei de ti. A minha mãe é cheia desse amor de Deus. Nunca se esqueceu de mim. Ela sabia que eu tinha um chamado. O meu chamado era muito mais forte do que aquele momento que eu estava atravessando. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Hoje eu estou aqui falando com você. E tenho certeza que o meu testemunho, sempre que eu posso, eu vou falando, ele vai edificar a vida de muitas mães que filhos, filhas estão passando por esse momento. Não perca, não perca o seu amor, não perca a sua esperança, não perca a sua expectativa em Deus. A palavra de Deus, ela é firme, poderosa, e ela não vem. a essa terra sem cumprir o que vai cumprir na vida dos seus filhos, na sua casa, na sua família. Eu estou aqui para testemunhar isso. A senhora já sabia desse chamado desde nova? Ah, óbvio, né? Não, eu nunca tive dúvida. Eu, por ser mais velha, eu colocava os pequenos. Senta todo mundo aí. Ó, você lê o versículo tal, mas quem vai pregar? Então, eu que era pregadora. Então, será que nesse tempo era algo assim, vou viver as coisas do mundo, vou ver tudo aquilo que falam que é proibido, e vou depois ver esse tal de chamado? O que passava na sua cabeça, assim, nesse período, sabendo do chamado, e não vivendo ele por tanto tempo? Exatamente o que Gideão em Juízes, capítulo 11, falava. O que foi feito das suas promessas? Tudo que o Senhor falou a meu respeito, tudo que o Senhor prometeu, eu cresci ouvindo profetas, liberando palavras de vitória, e hoje eu estou aqui. O que aconteceu com isso tudo? Por que eu estou sofrendo? Porque é uma angústia muito grande. é uma luta interior muito grande. De um lado, o Espírito Santo te chamando para voltar, do outro lado, carne, sarque, a sua vontade, os seus desejos, que nesse tempo eles são maiores, parece que você não vai dar conta. Então tinha essa luta interior, sabe? E somente o Espírito Santo para te trazer essa resposta. e ele me trouxe essa resposta. Ele disse várias vezes para mim, eu estou te dando experiência. E eu ainda questionava, mas precisava ser dessa maneira, tão dolorido. Tem pessoas, com cada um de nós, ele fala de uma maneira. Comigo foi dessa maneira. Mas hoje eu trabalho alcançando essas pessoas. Tenho convicção que droga não pega. Tenho convicção que um abraço cura. eu tenho convicção que um sorriso igual o teu, que um testemunho igual o teu, que um encontro como esse aqui, ele vai alcançar muitas pessoas porque são verdadeiros. Você não copiou de ninguém, você não decorou. É a sua vida, é a sua experiência. Então por isso que hoje eu posso falar, e eu sou muito grata a Deus por ter me guardado. quantos livramentos ele me deu. Quantos livramentos. não estão as coisas, não estão as coisas. Uau. Eu sou muito grata,